Fotografando meu cenário de amor Uma esteira, com meus sapatos pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma foge de caçador Que tentação, minha morena me beijando pegadeira A lua malandrinha pela brechinha da beira Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morreu Um belo dia, ainda me lembro do meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escandarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede corrigida na balança No cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume ver no ar O Arraiá da Comunidade Jesus Misericordioso No bairro Terra do Sol, une tradição, fé e muita alegria A festa, que já se tornou tradição na região Reúne a comunidade local em uma celebração única Repleta de danças, comidas típicas, música e solidariedade O Arraiá da Comunidade Jesus Misericordioso O Arraiá da Comunidade Jesus Misericordioso teve muita alegria e diversão Várias apresentações, a presença da comunidade e a apresentação também da quadrilha Vem com Cristo O Arraiá Jesus Misericordioso contou com a participação da comunidade que se fez presente Teve vendas de comidas típicas, várias apresentações e muita música Com o cantor Charles Silva É, pra mim é um prazer, né? Sempre estar aqui compartilhando da minha arte com esse povo Eu fico sempre agradecido demais porque saber que a comunidade conta com a gente, né? Todos os anos a gente marca a presença aqui Saber que a gente faz a diferença de alguma forma Que a gente é importante de alguma forma Isso é bom pra gente Principalmente na classe artística, né? Que a gente sabe que a classe artística não tem, assim, um valor merecido Não querendo, né? Que todo mundo... Ah, não, mas os convites, às vezes, fazem a gente sentir um apoio, sentir força E quando a gente tá envolvido numa comunidade dessa daqui Que vem agregando cada vez mais a nossa cultura de Bacabal E não só de Bacabal, de todo o Maranhão Com essas crianças aqui, né? Revivendo esses momentos que não pode deixar morrer Que as nossas raízes lá atrás A cultura nunca pode se acabar E a gente tá nesse meio, fortalecendo esse movimento É bom demais, entendeu? O Arraiá é um evento festivo e alegre E que reúne a comunidade do bairro Terra do Sol Para celebrar a festa de São João É o nosso segundo ano e a gente já vem nessa tradição de celebrar o Arraiá Juntamente com as crianças, apresentando E envolve todos a comunidade Todo o bairro participa É uma alegria muito grande pra nós Porque também evangelizamos através dessa festa Além da comunidade, outras comunidades também são convidadas a vir participar dessa festa Do Arraiá Jesus Cristo Misericordioso aqui da comunidade Vocês convidam outras comunidades pra participar juntos também? Sim, existe essa parceria entre as comunidades, entre as paróquias E sempre a gente convida e também participa das outras festividades Nas outras comunidades Existe essa parceria E isso nós temos só que agradecer a Deus Por esse momento tão animado na nossa comunidade É uma grande satisfação, né? Porque não é nem só pela questão de reunir É uma questão financeira, mas sim é uma questão de confraternização dos grupos de movimento Que a gente vive aqui no dia a dia, se reunindo Com a palavra do Senhor E esse momento a gente aproveita pra confraternizar os com os outros Pra afinar ainda mais a nossa unidade E a nossa firmeza na caminhada E a gente percebe que a comunidade em peso vem participar Graças a Deus, né? A gente faz um chamado e graças a Deus somos correspondidos Sempre a comunidade tá nos apoiando, participando conosco Em tudo que a gente promove As nossas feijoadas, nossos arraiales, nossos festejos A gente tem a participação da comunidade Um abraço Um abraço